Fala galera, tudo bem? Professor Christian e hoje eu quero ensinar para vocês a maneira correta de executar o abdominal para bater a pontuação máxima no TAF aí da PRF, no TAF da DPEM, enfim, o abdominal supra que é aquele que a gente tem que colocar as mãos opostas tocando os ombros, beleza? Fica comigo! Tudo bem, meu pessoal? Professor Christian, já quero fazer um convite para vocês, quem quiser me acompanhar lá no Instagram eu tenho postado bastante stories sobre treinamento, sobre TAF, coloco alguns treinos de alguns alunos, tá? Para vocês poderem acompanhar que eu fico bem ativo lá, tá bom? Também vocês podem conferir, tá? Passei mais de 70 alunos aí no TAF da PRF, tá? Tudo lá nos destaques lá, para vocês também olharem, tá? Quem quiser dar uma checada Pessoal, eu quero mostrar agora um vídeo para vocês, tá? De um aluno meu, tá? O aluno, ele conseguiu bater no dia do TAF, 60 repetições, tá? Foi a pontuação máxima que ele conseguiu, o que eu acho que, sim, é raro, tá? Dos 70 candidatos, por exemplo, dos 70 alunos que eu consegui, mais de 70 alunos que eu consegui passar na PRF só ele conseguiu bater o índice máximo, tá? Por quê? Na minha opinião, não é porque ele tinha um abdominal mais resistente e forte é porque a execução dele estava perfeita, tá? Perfeita mesmo, tá? E aí, perfeita, no caso, para bater o índice, tá? Então, o cara lá que pensou na questão do abdominal, pensou na questão, assim, como chegar nesse número, ele executou provavelmente dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou passar o vídeo agora aqui, tá? E vocês vão ver como que foi a execução dele Esse é um vídeo de um treino dele, tá? Foi uns 10 dias antes do TAF Nesse vídeo ele bateu 56 repetições Tá, pessoal? Mas foi exatamente assim que ele fez lá no dia descansado, ok? Então, acompanha comigo primeiro o vídeo Vamos lá! 2, 3, já! 3, já! Pronto! É um, né? Então, pessoal, vocês conseguiram analisar o vídeo E agora eu vou discorrer um pouco sobre o que aconteceu Quais são os erros que a grande maioria dos alunos cometem Eu falo isso porque treinei muitos alunos e sei quais são os erros principais, tá? Que fazem com que o aluno não bata um índice bem alto Primeiro ponto é a questão, o aluno que está com resistência fraca no abdominal Obviamente que ele não vai conseguir fazer essa execução, né, pessoal? Porque exige bastante da resistência do abdominal Então, eu vou desconsiderar essa situação E vou entrar em 3 pontos principais que vocês vão entender Pessoal, já deixa o joinha, tá? Aquele na confiança mesmo Vocês sabem que o conteúdo vai ser de qualidade Então, já deixa o joinha Assine o canal Para quem não é assinante Estou colocando vídeo direto Especialista específico em TAF E eu ajudo muitas pessoas aí a passarem no TAF, tá? Quem quiser a minha consultoria Entre em contato comigo aqui no link da descrição Tem meu WhatsApp, tem meu Instagram Tá bom? Vamos lá Então, pessoal 3 pontos são principais Para vocês não errarem E conseguirem bater um número alto de repetições Então, primeiro ponto é não passar muito os cotovelos dos joelhos, tá? É comum os alunos passarem Então, é só tocar em cima e voltar Quando a gente passa Tu perde tempo passando Perde tempo voltando, tá? Seria mais ou menos como num chotohan A gente passar muito do ponto e voltar Fazer uma distância maior Mais ou menos isso Também na barra Seria a mesma coisa que eu subir demais a barra Da barra Aí eu só vou criar um desgaste Dizem necessário Posso subir um pouco da barra, né? Voltar Que eu vou criar um desgaste menor Então, é mais ou menos isso A questão dos joelhos ali O pessoal, a grande maioria entende Os outros dois pontos são mais críticos Poucos alunos sabem desse detalhe E eu já estou dando isso aí de mão beijada para vocês Eu analiso muito isso nas consultorias Dou toque em relação a esses detalhes Primeiro Olha só o meu candidato De novo, rapidinho aqui para vocês verem Olha as costas dele Ele não deita todas as costas no chão É um erro Olha só, ele está tocando as escápulas As escápulas estão sendo tocadas no chão nitidamente Esse ângulo está perfeito Que ele me enviou o vídeo Para vocês poderem analisar esse detalhe Então, é um erro do aluno Querer deitar muito as costas Ele acha que tem que fazer um movimento De deitar Como se fosse deitar numa cama E isso faz o aluno perder muito tempo Porque ele tem que deitar E voltar ao movimento A posição original Então, ele perde mais tempo também aí Tá bom? E o terceiro erro Que muitos alunos cometem Mas que eu entendo E é um erro que às vezes eu peço para o aluno cometer É de embalar os cotovelos De fazer o embalo Muitos alunos fizeram isso na PRF Passaram E com certeza agora na DPEM Vários outros concursos vão fazer Quando não está explícito Explícito no edital Que não pode embalar O aluno pode fazer o movimento de cotovelo Desde que ele não tire as mãos dos ombros Tá bom? O que acontece, pessoal? Quando o aluno faz esse movimento de cotovelo Ele tende a deitar as costas no chão Mais, obviamente, para pegar o embalo E ele também perde tempo com esse movimento Vocês podem ver de novo Aqui o meu aluno fazendo Ele não faz esse movimento de cotovelos Mas ele bate e volta Se ele fizesse esse movimento de cotovelos Ele com certeza abaixaria mais as costas Tocaria mais as costas E isso faria ele perder mais tempo Com o movimento ali do braço também Então, para quem está muito mal Na parte de resistência muscular E tudo Essa estratégia de embalar Pode ser produtiva Mas ela não é produtiva No caso específico do vídeo Que é para bater uma pontuação máxima O próximo é da máxima Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal Eu acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês Espero que vocês tenham gostado da dica Treine Me digam se vocês conseguem fazer 60, 56, 57 abdominais De uma outra maneira que seja legal Que seja correta no padrão do TAF Porque de todos os alunos que eu conseguir analisar E entender Somente esse tipo de estratégia É viável para bater uma pontuação bem alta No abdominal supra Beleza? Tamo junto Até a próxima Um abração para vocês Valeu!